E aí pessoal, tudo bem? Tô começando aqui mais uma parte do detonado do GTA Vice City E agora vamos continuar fazendo os rampages Vamos então para o décimo primeiro rampage Ele está aqui na parte da praia Ele está no trampolim de uma piscina Ali em cima Você vem por essas escadas aqui E chega até lá A localização dele no mapa E aqui você vai utilizar um sniper Para matar membros de gangue Se eu não me engano são os cubanos Você tem que matar 10 deles E é um rampage fácil Rampage concluído Vamos para o próximo Décimo segundo rampage No próximo rampage Nós vamos precisar de um carro Nós vamos ter que matar A membros de gangues Dirigindo o carro Utilizando a submetralhadora E aí E aí E aí E aí Está aqui Sua localização no mapa Próximo ao campo de golfe Próximo ao campo de golfe E aí Vamos fazê-lo Trinta e cinco gangue Matar 35 membros de gangue Usando a metralhadora Usando a metralhadora Dentro do carro Você fica nessa área aqui Que sempre dá grandes respawns Deles Faz aqui aos cubanos Você tem que ter um pouco Um pouco de cuidado com a polícia Com certeza vai aparecer E Rampage concluído Infelizmente A polícia não Não conseguiu evadir ela Então o carro explodiu Vamos então pegar As estrelas antes Perseguição E vamos dar Continuidade aos Rampages Pronto Vamos então continuar Os Rampages Próximo Rampage Décimo terceiro Está aqui Sua localização no mapa Também bem próximo ao campo de golfe Matar 20 membros de gangue Em 2 minutos Utilizando a motosserra E Nesse aqui você também tem que se concentrar Nos menores grupos Porém a motosserra Porém a motosserra é uma arma Bem melhor que a katana Então você pode também atacar Eles em maior número Tome cuidado com o tempo Tome cuidado com o tempo E também com a polícia Pois aqui Pois aqui a polícia pode atrapalhar um pouco Como o Tome está com a motosserra Ele não pode correr Então você Utilize O pulo Se não entre em uma moto Para se locomover mais rápido Doce é fundamental para terminar o rampage E não perder tempo O rampage foi concluído Vamos para o próximo Deixa eu só matar esse cara aqui Deixa eu só matar esse cara aqui Vou pegar um Um escudo Na entrada desse hotel aqui E vamos Para o próximo rampage Os rampages Seguintes Não são muito difíceis Não são muito difíceis Se eu não me engano Na maioria deles Você vai utilizar Armas de fogo Então não vai apresentar Nível de perigo para a Tome Vamos seguindo aqui O próximo rampage está na areia da praia Ali está ele Vou mostrar aqui a localização no mapa Ao norte de Vice City Matar 25 membros de gangue Matar 25 membros de gangue Em 2 minutos Vamos É uma arma bem É a melhor pistola que tem Mata qualquer inimigo Com apenas um tiro Com apenas um tiro A This one the dams 71 E not five points You remember? Do I know? Respond to the dams 19 E not five points Rampage concluído, o próximo está bem perto, vou mostrar a localização no mapa. A próxima é uma das portas do shopping, e nesse aqui vamos utilizar Assault Rifle para matar 35 membros de gangue. Como é o número 35, para você matar esse número de inimigos, com certeza vai chamar a atenção da polícia, então fique prevenido. Se não tiver respawn, olhe para locais fechados e volte que eles vão dar respawn. Rampage concluído, vamos para o próximo, o próximo está dentro do shopping, esse aqui, ele tem um grau de dificuldade médio, Você tem que utilizar a Rocket Launcher para matar os inimigos, então você logicamente tem que atirar de longe os foguetes. Aqui está a localização no mapa, dentro do shopping, perto da loja de discos. Você tem que matar 30 membros de gangue, em 2 minutos, com a Rocket Launcher. Como eu falei, vocês tem que atirar de longe. Não se preocupe com o tempo, o ideal é que você vá matando os inimigos, sempre de longe. As vezes o respawn deles não são cheios, aparece pouco inimigos, mas dá para completar sem problemas. Como aqui no shopping tem mais de um piso, você também pode acessar os pisos superiores para matar os inimigos. Rampage concluído, vamos para o próximo. O próximo rampage está fora do shopping, por trás de uns apartamentos. Vamos pegar o carro aqui, e seguir até lá. Esse próximo rampage também envolve arma de fogo. Está aqui atrás. Só localização no mapa. Bem ao norte mesmo. Utilizar... Essa metralhadora... Submetralhadora... Para matar membros de gangue... De dentro do carro. O último hammer. É significado em mythical. O caminho vai afundar. Caso voce venha fazer esse rampage... Utilize um carro mais resistente. Gila aqui no botão, por isso표. Por que se ela quiser então foi quadrangHolan. Rampage concluído Vou pegar um carro aqui E esse vídeo termina por aqui Obrigado por assistir e até a próxima Oh meu Deus